Música Autoridade Nacional de Comunicação Hala uma carta de notificação do operador de telecomunicação E da, também presta serviço DIAG para o cliente E a semana, a rede internet Hala, a rede de telecomunicação Hala, o consumidor Hala, o consumidor Hala, o operador de telecomunicação Consumidor Hira considera O operador de telecomunicação Hala, o consumidor Hira Nia saldo Hala, o operador de telecomunicação Hala, o consumidor Hira Relacionado, o presidente Autoridade Nacional de Comunicação João Oliveira Freitas reconhece E é a degradação E a perturbação da rede internet E a semana Nune, parte Hira Hala, a carta da notificação O operador de telecomunicação Hala, o operador de telecomunicação Hala, o consumidor Hira A tua operadora telecomunicação foi relatório justificação na compensação do consumidor. A tua operadora telecomunicação foi relatório detalhado com a perturbação do serviço de fornecimento de internet, acesso à internet para os consumidores. Segundo, a tua operadora telecomunicação foi relatório detalhado com a perturbação do serviço de fornecimento de internet. A tua operadora telecomunicação foi relatório detalhado com a perturbação do serviço de fornecimento de internet. A tua operadora telecomunicação foi relatório detalhado com a perturbação do serviço de fornecimento de internet. A tua operadora telecomunicação foi relatório detalhado com a perturbação do serviço de fornecimento de internet.